Fredão, como você tem a tatuagem 12, você, pô, a gente tem essa relação. A camisa 12 tá eternizada, infelizmente. Ixi! Ô, Poco, chega aí, velho. Caralho, hein? Já, já. Tem mais um atleta aí. Tá, então beleza? O Poco vai participar do treino hoje. Qual que é a sua dificuldade? Minha dificuldade é meio que a bola mesmo. Ah, isso eu já sabia. É, então. Mas, de verdade, é a marcação. Você vai tocar a bola pro Kevin dali, ó. Do seu marcador, eu sou você. Geralmente, eu tô aqui. Você vai tocar. Se eu fizer isso, ele já dominando, eu já fiquei pra trás. Então, o que você pode fazer? Você pode encurtar a paga pra cá, que é a perna boa dele, e roubar um mequinho aqui. Mas eu tô aqui. Toca pra ele. Aí eu tento chegar de novo. Ah, passou. Tão do peito. Toca e passa. Toca e passa, Kevin. Me enfrenta, toca e passa. Ó, vai trazer ele aqui. Uhum. Você tem que colocar a mão aqui e ficar pronto. Se ele virar, você pensar. Você tem que estar junto com ele. Se você só encostar e ficar afastado, ele vai preparar pra alguém. É o problema dos outros. Uhum. Se você for tentar roubar, é a hora que você vai tomar um jeito. Vai, deixa eu fazer agora. Foda-se. 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 Aí faz isso aqui. Mano, até sem goleiro, o Falcão consegue fazer golaço. Fredão, estou olhando o marcador do Rodrigo. Quando ele olhar pra mim, é a hora que eu fazer isso aqui. Primeiro, você não joga só pro seu time. Você joga pro adversário também. Ele me ensinou aqui, ele falava assim, ó, vai no ouvido do cara e saia pro outro lado, meu. É, cara, na cabeça do cara, ele usava o cara, no ouvido do cara ele falava, assim, ó, vai. Ó a mão dele, viu a mão dele? Vai, Fábio. Marca forte, ó o jogo. Pau, bota a mão, aí você tá mandando o jogo. Tá mandando o jogo. Pera, 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 editor, coloca o replay dessa porradinha do capítulo, ele fez brincando, mas, mano, doeu essa porra. Me joga, me dá uma porrada no peito, me joga e volta. Pode dar, vamos? É, é pau, pô, fala pra ele, volta, dá uma porrada no peito e volta. Isso! Monta a dificuldade de finalização que eu tô tendo. Fala. O cara a cara com o goleiro, velho. Finalizar antes? Antes dele armar? Quando eu tá muito perto, Fredão, você tira peso da bola e busca o ângulo, ó, você não precisa de força. Se você chutar forte e sair dele, a bola vai viajar. Se você chutar fraco, vai pegar nele, então, sempre que você quer tirar, tira a força. Bola sobe e desce. Ou acerta ali, ó. Ô, editor, mostra aí de novo o chute do Falcão. Olha a facilidade que ele jogou essa bola na gaveta e congela a bola bem na hora que ela estiver no ângulo. Porque foi muito no ângulo, não cabe um fio de cabelo. E ele não fez força nenhuma, né? Entendeu? Fio na barriga vai ter? Já tá. É diferente essa tensão. Com 40 anos jogando, eu tinha frio na barriga. Só que não era a tensão. Eu usava aquilo a meu favor. Então, relaxa, conversa, troca de roupa, bate o papo com a galera e deixa pra focar quando faltar 5 minutos pra vir aquecer. O que eu posso te falar é, divirta-se. Se você pensar assim, caramba, amanhã tem jogo do lado, putz, e agora? Não. Caramba, amanhã tem jogo, que show. Vou lá me divertir, vou lá jogar bola. Braga! Isso! Vai! Aí! Fechou? Fechou, rei. Perdão, quero só ver os jogos, hein? Ai, tá com papinha forte, hein? Como você tem a tatuagem 12, você é... Pô, a gente tem essa relação. Mas pra você eu vou abrir essa exceção. Tá aqui, ó. Eu já treinei esse. Por querer imitar o falcão, quase zoei as costas.